e fala meus amigos do youtube lisa tem agafado para mais pé no book traz mais um vídeo para vocês tá bom dessa vez aqui relacionada ao mercado pago essas maquinetas de cartão do mercado pago né é para você que não tem nenhum aí gente no seu estabelecimento o mercado pago ele desde ontem ontem aí tá com essa promoção nova né antigamente era 118 reais 80 centavos né aí dá um desconto de 50 reais beleza aí ficava em torno de 68 80 dessa vez o mercado pago veio com nova promoção aí dando desconto de 60 reais né para você adquirir uma maquineta de cartão de crédito agora tá custando 58 reais 80 centavos e o melhor ainda divide em 12 vezes sem juros beleza no cartão de vida ainda isso aí se você quiser comprar é hora de você aproveitar na gente você não tiver maquineta de cartão de crédito seu estabelecimento né ou você que vive de negócios aí é de cuirir a sua maquineta como faço para adquirir essa marca de cartão de crédito com esse desconto aqui olha gente se você for comprar normal ela ficar por 118 reais 80 centavos mas só que eu vou é postar aí o link na descrição do vídeo vai estar embaixo na descrição do vídeo o link beleza para você adquirir você vai clicar nesse link você clicar nesse link na descrição do vídeo embaixo do do meu vídeo vai aparecer essa aba você vai clicar aqui embaixo comprar agora tá bom aqui pessoal você vai colocar o endereço de entrega né da sua da sua residência né bota aqui outro endereço aqui você colocar seu cep na sua cidade eu fazer só um exemplo aqui pra vocês beleza bota aqui o cep clica aqui no cep aqui você coloca seu cep sua rua seu número bairro né a cidade o estado depois coloca aqui em continuar beleza depois que você colocar e continuar gente você vai escolher aqui qual tipo você entra que você quer receber é a entrega grátis gratuita normal grátis por oito dias úteis express grátis por sete dias para chegar na sua residência né no meu caso aqui eu vou colocar aqui express gráfico é mais ligeiro aqui ó um dia vai clicar a gente seleciona aqui ó e bota em continuar aqui você escolhe gente é dinheiro em conta no mercado pago no caso tendo em conta aqui se eu quiser comprar ou pagar aqui é outro meio de pagamento que é no esquema aqui de ou no cartão de crédito no boleto você quiser você vai clicar outro meio de pagamento beleza e aqui tu escolhe gente é no cartão de crédito você não é aqui já tá cadastrado aqui uns cartões de crédito aqui você colocar cartão de crédito pode sonar aqui ó e aqui você pode colocar aqui o nome do cartão de crédito né e depois pediu sobre a data de vencimento no cartão e o código de segurança beleza ou você também pode escolher pelo boleto bancário você clica aqui no boleto bancário né coloque seu cpf aí é bota avançar avançar e só continuar com a compra beleza e é isso aí gente para ter gostado desse vídeo tá bom isso aqui é só para avisar vocês que está dando desconto aí mercado pago beleza de 60 reais caso você queira adquirir a a maquineta é do cartão de crédito aí ótima oportunidade para você aí você queira a taxa de juros dela é lá embaixo né então de 4,7 por cento você pode colocar para receber os seus ganhos em qualquer conta eu tenho várias histórias ensinando aí gente sobre o mercado pago aí sobre como é trabalhar com ela como passar a marca o cartão como é como retirar o seu dinheiro quando o dinheiro cai na conta do mercado pago botar em retirar beleza e qualquer dúvida aí gente faça algum comentário beleza e que eu vou lhe responder tá bom e é isso aí espero ter gostado do vídeo o link vai tá embaixo da compra você ganha o desconto vai ficar 58 reais e 80 que senão não vai ficar a gente você não clicar nesse link vai ficar mais caro tá bom clique no link que as coisas vão ficar mais baratinho para você aí do jeito que está na torre aí aproveitar a promoção e a não sei até quando vai ser beleza que pode aumentar aí ficar mais caro tchau tchau gente fica com Deus até mais